Olá, povo de Deus, eu sou o pastor e cantor Fernandes Lima. Estou aqui para fazer um pedido todo especial, porque no dia 7 de outubro teremos as eleições. E eu tenho certeza que Rio Grande vai ser impactado, porque eu estou aqui e eu aqui apoio a deputada federal Liseane Bayer. O número dela é muito fácil, é o 4041. E temos também a nossa deputada estadual, Franciane Bayer, 40414. E você não pode ficar de fora, dê o seu crédito e confiança. Eu, Fernandes Lima, estou com elas.